Eu dou graças a Deus, porque eu tenho um Deus que sempre está conosco nos momentos mais difíceis, nas horas mais difíceis que ele está conosco. Cicatrizes na alma. Muitas das vezes, eu e você, nós temos cicatrizes na alma que foram ocasionadas, que foram ocasionadas por alguma coisa, mas compartilhando a minha comunidade. Obrigado, meu irmão, que Deus abençoe sempre. Mas nós temos que pedir a Deus a cada dia que ele nos perdoe. E vamos seguir de frente. Cicatrizes na alma. Então eu farei de três cicatrizes no corpo físico. E cicatrizes na alma? Essa aí. Você tem que deixar com o tempo. E muitas das vezes, o tempo, o tempo vai apagando elas. O tempo. São coisas que vão desaparecendo com o tempo. Então, eu fiquei muito triste ontem. Realmente. Mas não vou dizer o motivo por que eu fiquei triste. Não. Também não. mas eu fiquei muito triste ontem. Mesmo. Ontem, minha vontade era encerrar minha participação aqui, fechar o canal e não fazer nada nunca mais. Saí de ver da plataforma e plantar milho, feijão, alface, banana. Mexer com plantação que eu gosto de fazer. E se eu encerrasse minha participação no YouTube, eu não ia entrar no canal de ninguém, nunca mais. Aí eu ia lá para o Twitter, Facebook. Eu ia trabalhar em outra plataforma. Mas por que eu desisti? Porque eu orei a Deus. Orei a Deus. E o caminho não é por aí, não. O caminho é continuar, porque todo mundo tem lutas. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem barriga. Todo mundo tem obstáculo. Irmão, não estou fazendo... Estou fazendo umas vendas. Ah, entendi, Noêmio Batista. A natureza é bela, é Noêmio Batista, tá, gente? Então, eu pensei bem. Eu vou vender o carro. Ah, entendi. Eu vi lá um carrão bonito, hein? Vai vender aquele carrão bonito lá? Carro chique, viu? Então, Bela Vista. Às vezes nós temos... Vou sair de gastos. Ah, entendi. É, tem hora que a gente tem que... Resumir algum gasto, né? Porque a situação econômica do Brasil não está nada fácil. Quem acompanha a reportagem aí, né? Vê que até o próprio governo aí... Quebrou a engrenagem. Ah, entendi. O próprio governo, ele também está deixando alguns gastos, né? Reduzindo alguns gastos. E na nossa vida também nós temos que fazer isso aí. Reduzir alguns gastos, né? Aquilo que a gente sabe que não é... E vai sair o salário do auxílio. Opa, isso é bênção. Isso é bênção. Parabéns mesmo, isso é bênção. Então, muitas vezes nós temos que sair também dessa rotina de gastos, né? Estão vivendo agora uma... Eu não tive pensão. Eu da minha mãe... Da minha mãe, graças a Deus, o meu pai saiu, tá? O meu pai saiu. Não demorou muito. Meu pai faleceu, pra quem não sabe aí. Essa semana fez dois meses de morto. Mas, graças a Deus, a pensão da minha mãe já saiu, né? Já saiu. E... Minha mãe tá lá. Firme e forte, trabalhando lá com a graça de Deus, né? Aproveitando bastante a oportunidade que Deus deu pra ela aí. De ela poder usar bastante esse dinheiro. Mas é isso aí mesmo, né? Mas a Bíblia diz, irmã Noêmia, lá no livro de Ageu, do profeta Ageu, diz que nós iríamos receber o saquetel, né? Em saco furado. E é verdade. Hoje, com salário de R$ 1.412,00, se você não tiver um certo controle e domínio, ele entra na sua mão com 10 segundos e desaparece. Então, você recebe R$ 1.412,00, você tem que ter um jogo de cintura pra esse dinheiro durar até o próximo pagamento. Ou, pelo menos, sobrar, pelo menos que seja R$ 100,00 até o próximo pagamento. Tem que ter um certo controle. Aí, alguns gastos supérfluos, a gente tem que chegar lá e, ó, cortar eles, tirar eles.